A CIDADE NO BRASIL 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 As outras pessoas mais autónomas optam por interagir mais com eles a nível da atividade física, fazer caminhadas lá fora, para juntar aqui um útil ao agradável e conseguir que estes cães que estavam num canil pudessem ter uma família, ter também afeto e cuidado e, por outro lado, juntar isto às pessoas idosas, contribuindo para este equilíbrio. Ao nível dos afetos, do atenuar a solidão e os momentos de isolamento que alguns deles têm cá dentro. Aqueles que têm mais dificuldades na limição, que estão no cadeirão, se pudessem começavam a caminhar, eles adoram o contacto e os cães têm a capacidade de se adaptar e de se aninharem às pessoas idosas e são os idosos que os dominam, por assim dizer, que lhes tocam em todo lado, que fazem tudo isso. O que lhes apetece e eles assumem uma postura para sorriso e de boa vontade. O nosso objetivo, este sempre, foi aqui o sentido de responsabilidade por conseguir criar novas estratégias que fossem contribuir para o bem-estar, para quebrar aqui um bocadinho do ócio do dia-a-dia e, por outro lado, para a felicidade deles. São coisas simples que fazem disputar neles momentos de descontração e de felicidade.